Não é porque a gente fica escondido E não tem sentimento Vamos se amar e deixar as más línguas Sem entretenimento O que rola entre quatro paredes Fica entre quatro paredes Tá lotado de amor, de internet Com vídeo e flash Perdendo pro da gente Loves e o ocultor Chupãozinho sem marca De mídia e sem barulho O que ninguém sabe, ninguém estraga Loves e o ocultor Chupãozinho sem marca De mídia e sem barulho O que ninguém sabe, ninguém estraga É Vitor Santos O que rola entre quatro paredes Fica entre quatro paredes Tá lotado de amor, de internet Com vídeo e flash De mídia e sem barulho De mídia e sem barulho De mídia e sem barulho O que ninguém sabe, ninguém estraga É Vitor Santos Oh, 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 oh O que é isso?